O Banco Madre Tereza de Calcutá foi fundado no dia 6 de julho de 2003. Surgiu da União da Diocese de Pelotas com um mutirão para a superação da fome e da miséria. De lá para cá, o número de famílias atendidas pelo banco aumentou e hoje passa de 1.200. Além disso, o Banco de Alimentos hoje é também Banco de Remédios, Banco de Leite, Banco de Roupas, Banco de Empregos e Banco de Amor. Todos os meses são distribuídas cestas básicas para essas famílias que são famílias as mais necessitadas. Existe um cadastro na Diocese de Pelotas, as paróquias organizam, o que não quer dizer que seja apenas para as paróquias e para os católicos. Não, o cadastro é simplesmente feito porque alguém precisa organizar, mas é distribuído para todas as pessoas que necessitam. O amor ao próximo propagado pelo banco faz jus ao nome Madre Teresa de Calcutá, que foi a mulher que dedicou a vida ao combate da fome e é considerada missionária do século XX. Nos dirigimos à comunidade e um grupo se acoplou em volta dessa ideia e fizemos disso a nossa vida. Fizemos com que realmente o Banco de Alimentos Madre Teresa de Calcutá tivesse como ideal acabar realmente com a fome e com a miséria da cidade. O diferencial do nosso banco é que além dele alimentar, ele educa. Mais do que dar o peixe, o banco ensina a pescar. As famílias cadastradas participam de cursos promovidos pelo banco. Com o tempo, as pessoas beneficiadas conseguem andar com as próprias pernas e de auxiliadas se transformam em novas auxiliadoras. É o Banco de Empregos Madre Teresa de Calcutá. E muito bonito é que algumas pessoas que a partir dos cursos passam a ter uma renda, elas saem daquele cadastro e dão lugar para um que necessita. E mais bonito ainda é ver que pessoas que fizeram pequenos empreendimentos e que contrataram outros que estavam lá recebendo também. Através desse curso eu comecei a pegar trabalho, comecei a ser uma pessoa mais digna de mim mesma. As nossas companheiras, elas fazem todos os trabalhos em artesanato, com por exemplo, chaveiros, nós temos aqui chaveirinhos de conta, nós temos os espregões. E tudo isso é comercializado com o objetivo final de aumento de renda. As crianças têm atenção especial. Após o quarto ano de funcionamento, o Banco de Alimentos Madre Teresa de Calcutá passou a ser também banco de leite. Desde então, muitas crianças começaram a receber assistência. E nosso futuro ficou um pouco mais garantido e bonito. São mais de 3 mil litros de leite por mês. Os resultados nós temos, são claros porque as crianças melhoraram, estão crescendo, estão ganhando peso. E a existência do banco surgiu em função da necessidade social e financeira até, né, de algum tipo de criança que não teria condições da compra do leite de soja como habitualidade. Assim, através de acervos com a municipalidade, Secretaria de Saúde e do Estado, a busca do leite é feita de uma maneira bastante objetiva e bem dirigida. O Banco Madre Teresa de Calcutá enfrenta a fome e cuida das crianças, dando a elas o leite necessário. As pessoas ficam mais fortes quando alimentadas e imersas no amor. Mas existem as doenças e elas precisam ser combatidas. A vida é o maior objetivo. Com isso acabou surgindo o banco de remédios também da necessidade. Hoje, mais de 30 pessoas por dia recebem remédios gratuitamente, que são remédios que são doados, recolhidos, enfim. E tudo assim, corretamente, tecnicamente correto. Existe uma farmacêutica responsável e o banco de remédios atende também. A gente doa. Então, eu pediria a colaboração dos médicos, farmacêuticos, laboratórios, que tiverem alguma coisa disponível, que queiram nos dar. Será de muito bem aceito para a gente poder colaborar com eles. O Banco Madre Teresa de Calcutá também é banco de roupas. Ele distribui, recolhe e distribui, então, agasalhe as roupas e vim também para as pessoas necessitadas. Então, é um grande serviço que começou lá em 2003. O Banco Madre Teresa de Calcutá, que completou 10 anos em 2013, distribui o leite, a roupa e capacita as pessoas, recolocando elas na sociedade. O exemplo da mulher Madre Teresa de Calcutá, que passou a vida ajudando os outros, é seguido por homens e mulheres aqui em Pelotas. Se engana, porém, quem acha que essas pessoas passam muito trabalho ao dedicar os dias em prol do próximo. Aquele que dá, o que tem e o que não tem, é o que mais recebe. Essa é a verdadeira caridade e a pior dor, que é a dor da fome, começa a perder a batalha. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.